O clube do samba para, cessa a batida do surdo, emudece o som da cuica e param os tamborins. Numa fração de amor e num compasso de saudade, ouve-se o eco de uma só voz. Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe o combo no vongar. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou o mineiro. Samba que samba no boli, que boli, oi morena do bala e o mole, se bala no som dos tantãs. Quebra no bala, coche do cavaco, e rebola no bala do baco, se bola nos balandandãs. Mexe no meio que o samba do lado, oi pena que ele, vamos ligado, oi de que eu também sou bambambãs. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Fui sarava, mineira, guerreira, filha de ocupunhação. Samba que samba no boli, que boli, oi morena do bala e o mole, se bala no som dos tantãs. Quebra no bala, coche do cavaco, e rebola no bala do baco, se bola nos balandandãs. Mexe no meio que o samba do lado, oi pena que ele, vamos ligado, oi de que eu também sou bambambãs. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Fui sarava, mineira, mineira, filha de ocupunhação. Samba que samba no boli, que boli, oi morena do bala e o mole, se bala no som dos tantãs. Quebra no bala, coche do cavaco, e rebola no bala do baco, se bala nos balandandãs. Mexe no meio que o samba do lado, oi pena que ele, vamos ligado, oi de que eu também sou bambambãs. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Fui sarava, mineira, guerreira, que é filha do ocupunhação. Araraia, 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 araraia.